Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a esse vídeo aqui E eu venho pedir aqui pra vocês, mais uma vez aqui, deixar o like aí e se inscrever no canal Porque o canal tá indo muito bem e eu preciso de ajuda de vocês Meu cachorro, sempre quando eu vou gravar vídeo, meu cachorro vem pular em mim E aqui tá um barulho desgramento Então, sempre quando eu penso em gravar, meu cachorro começa a pular em mim, olha ele Para! Nem ligou Mas então galera, eu tô gravando aqui de novo, vou voltar com ele rapidinho, de boa É que eu dei uma paradinha só pra eu organizar o meu canal ali Que eu tô vendo alguns quadros pra começar E eu tô tocando de mão porque eu não aguento uma câmera Então, beleza, mas assim, galera, eu tô olhando lá nos analytics, olha E tô percebendo que o meu canal tem 49% são pessoas que assistiram os vídeos tudo lá certinho Mas não se inscreveram E não se inscreveram, então se inscreve aí que ajuda pra caramba, beleza? Então galera, hoje não vai ter... Porque, né, parece que eu vou ter que sair hoje Na verdade, todo sábado eu saio mais cedo de casa, né Normalmente eu iria sair 5 horas 5h40 mais ou menos E não vai dar porque eu tenho que sair, né Eu sempre saio 12h30 pra buscar minha namorada lá Pra levar ela lá na casa dela Na verdade eu não levo até lá, né Eu espero o ponto de ônibus lá Até eu conseguir pegar o ônibus Porque, né, a cidade é complicada Não pode dar mole, não Não, beleza, né Tava ali de boa no meu passeio Aí de repente eu vejo Eu olho ali um carro ali estacionando O cara com uma perna pra fora Aí do nada o cara sai do carro pela janela O cara saiu do carro pela janela, velho Eu deveria ter filmado, mas não deu tempo Eu vi ele saindo assim... Eu já tava na metade da saída do carro Cada coisa, né, mano? Tem uma porta do carro Olha isso aqui, ó Ó, ó, tão fácil Tem gente que não bate bem da ideia não, cara É Irmã Sabia que eu vi lá no... Eu tava vindo voltando pra cá, pra casa? Hum E tinha um cara descendo do... Descendo do carro? É Pela janela? Ah! Pela janela? Pela janela, eu devia ter gravado Só que já tinha saído Ele tava com... Ele chegou estacionando com a perna pra fora já da janela Uma perna Daí do lado eu vi ele colocando a outra O carro da Carmon? É carro novo, era um... Aquele da... É o Montana Novinho Tem gente que é meio doido, né? Tem gente que acha que pra fazer vídeo Tem que gastar um dinheirão com uma câmera super boa Cara pra caramba, igual algumas pessoas dizem, né? Funciona Se você tem dinheiro pra fazer isso, você pode fazer isso tranquilo Mas no meu caso aqui, como é diferente Eu vou te mostrar a câmera que eu uso Que é essa aqui, ó Talvez esteja invertido aqui, mas é uma Canon Powershot A4000 E ela tem estabilização, tudo Ela é boa Vocês tão vendo aí Se vocês gostarem da qualidade, de repente pra vocês pode ser uma boa coisa Pra começar, porque ela custa usada Uma, custa de R$100 a R$150 No máximo R$200 Mais que isso, você não paga nela Então se gostar, de repente vocês podem usar também Fica a dica Tô lá onde minha namorada trabalha Lá eu vou esperar o ônibus com ela E vou aproveitar e vou filmar uns negócios bacanas pra vocês Aqui tem por lá perto É engraçado que aqui O bairro tem tudo pra ser quieto Mas é barulhento pra caramba Pra minha casa lá parece um Parece um canil Tanto cachorro que lá tinha aqui no lugar Pelo amor de Deus Escuta Tô falando, tem cachorro pra caramba aqui Cara, isso é louco Olha que pássaro lá que avançou nos outros E a outra tá lá Descer a mulher Cara, nem vai dar pra eu ir lá Mano, lá tá O tempo fechou do nada, olha Mano, na moral Tá muito carro passando por aqui hoje E aqui costuma ser quieto Ó, mais um vindo aí, ó Vai passar E aqui tem um condomínio Uma da hora, cara Dá uma vontade de morar aí, mano Não, cara Nunca me peça informação de carro, cara Pelo amor de Deus Eu sou horrível com isso Nossa, cara Pediu-me uma informação Onde fica a rua tal Tipo, essa aqui é a rua Essa aqui é a avenida Que tava perguntando E eu falando Que é lá do outro lado do bairro Eu sou muito ruim, cara Meu Deus do céu Galera, eu ia mostrar aqui um pouco do Tipo, aqui no bairro Um bairro do lado aqui Qual que é o nome daquela aqui Bairro ali Esqueci o nome do bairro Mas Ele tem um paredão Enche de grafite Eu ia lá pra filmar Só que Acabou que não deu O tempo fechou Achei melhor aí Que eu Se morar essa câmera aqui É, perdeu o playboy Esse bairro é cheio de Maritaca Coisa que tem pra cá É Maritaca e Calang Então, galera Não deu pra ir lá Filmar o que eu queria filmar Por causa do tempo Que não ajudou muito E a hora também Que ocorreu o imprevisto Eu não pude ficar lá Então, daí não deu pra Ficar lá Daí Acabou que não Não fui de ver Então, galera Mas tá bom Deu pra render um pouquinho De vídeo E olha o carrão aqui Já já Eu tô tirando cartas aí Dá uns rolê Olha isso aí Olha o picasso de sara De citroën Citroën mesmo? Será? Será que eu estou falando Merda? Tomara que não É, citroën mesmo Tô falando merda não Ó Carro lindo demais Fala galera Então Eu vou finalizar o vídeo Aqui mesmo Porque eu não saí mais Não pude fazer mais nada Por enquanto Eu tô indo pra igreja Já já Então é melhor eu finalizar Já né? Enquanto dá Porque lá não tem Muita iluminação ainda Mas obrigado pra quem assistiu aí Deixa o like aí Compartilha pros seus amigos O canal O canal tá pequeno ainda Mas ele vai melhorar com o tempo Então Só mandar Que se é sucesso Daqui a pouco Eu tô com os projetos Tocando Fala pai Daqui a pouco Eu tô tocando Uns projetos novos E é isso Daí vocês vão ver Que o canal vai melhorar bastante Beleza? Deixa o like aí Obrigado Até mais E é isso